O que foi que manchou essas paredes? Não são manchas! Isso é arte! Lugar de arte é no museu! Tito, os humanos sempre fizeram arte desde a época em que pintavam as paredes das cavernas. Os achados arqueológicos provam isso. Venham, vou mostrar. Estamos agora na grande sala da caverna de Altamira, na Espanha Paleolítica. É o quê? Alguém acha mesmo que isso é arte? Os Neandertais são os primeiros artistas da história. Com esses rabiscos na pedra, seriam recusados em qualquer museu. Recusados, é? O Salão de Paris. Vários artistas consagrados expõem seus trabalhos aqui. Por que viemos pra cá, Hector? Vejam o que vai acontecer. Fora daqui! Sacreble! Vão ver só! Vão criar minha própria exposição com o nome do Salão dos Recusados! Quem é ele? Esse aí é Edouard Manet, um grande pintor impressionista. Afinal, quem pode dizer o que é arte e o que não é? Hein? Pensa aí, Manet! O quê? Pelo menos os quadros dele fazem sentido. Já você mancha as paredes! Quanto ignorância, eu faço arte! Manchas! Arte! Todo grande artista pinta o que ele é. É arte é uma viagem de autoconhecimento. Tá entendendo agora, Tito? Sim, eu posso sentir. Yeah! Arte! Oi! Aqui, comentem essa obra-prima da arte contemporânea. Arte é uma viagem. Oi! De autoconhecimento! O quê? Ele está atacando outro competidor! Enquanto isso, o guepardo toma a dianteira, deixando seus rivais para trás. Ah, não! Fiquei para trás! Preciso reagir! Já sei! Sabe o que fazer?